A tabela seguinte contém os primeiros 5 termos de um determinado padrão A. Constrói um padrão B de acordo com a seguinte regra. Para cada termo do padrão A, aqui dão-nos os termos do padrão A, multiplica o termo por 3 e adiciona 1 para obter o termo correspondente do padrão B. Depois, marca no referencial cartesiano os pares dos termos correspondentes. Portanto, para cada termo do padrão A, temos de multiplicar por 3 e adicionar 1. Então, se multiplicarmos 0 por 3, obtemos 0. E se adicionarmos 1, obtemos 1. Se multiplicarmos 1 por 3, obtemos 3. E se adicionarmos 1, obtemos 4. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é igual a 7. 3 vezes 3 é 9, mais 1 é igual a 10. Lembra-te, só estamos a multiplicar por 3 e a adicionar 1. 4 vezes 3 é 12, mais 1 é 13. Portanto, estes são os termos correspondentes do padrão B. E pedem-nos para marcar estes pontos no referencial cartesiano. Então, vamos tentar marcar estes pontos. Vamos tentar marcar estes pontos. Então, quando o padrão A é 0, o padrão B é 1. Quando o padrão A é 0, então isto é o padrão A igual a 0. É o nosso eixo horizontal, o valor do padrão A. O padrão B é o valor do nosso eixo vertical. O padrão B é 1. Quando o padrão A é 1, o padrão B é 4. 1, 4. Quando o padrão A é 1, o padrão B é 4. O padrão B está no eixo vertical. Quando o padrão A é 2, o padrão B é 7. 2 e 7. Quando o padrão A é 3, o padrão B é 10. Então, 3, 10. Então, 3 na direção horizontal é o nosso valor do padrão A. E o nosso valor do padrão B é 10. E, finalmente, quando o padrão A é 4, o padrão B é 13. O padrão B é 13. Agora, vamos olhar para estes padrões. Vemos que o padrão A aumenta de 1 em 1. Enquanto que o padrão B aumenta de... Bom, o padrão A começa no 0 e aumenta 1. Enquanto o padrão B começa no 1 e aumenta... E aumenta 3. O que faz todo o sentido. Faz sentido que comecem em 1 porque todos estes foram multiplicados por 3 e adicionamos-lhes 1. Então, começamos no 1 e, depois, o facto de estarmos a multiplicar por 3 é o que leva a que a distância entre estes pontos seja 3. Vamos verificar a nossa resposta para garantir que acertamos. E acertamos. E atrapalado E atrapalado E atrapalado É um 36... E aqui vamos Obrigado.